Se você puder descer Hoje eu não vou entrar É que precisamos conversar Gosto tanto, mas não vou sustentar Mas isso não, tô sobrando nessa relação Eu queria ser mais importante Mas eu sou apenas seu amante Tudo bem que eu aceitei, eu sei Passou da hora de acabar com essa história E é por isso que eu não entrei Quero alguém que me queira também Não nasci pra dividir ninguém Pra você eu sou só diversão Mas aqui dentro tem o coração Quero alguém que me queira também Não nasci pra dividir ninguém Pra você eu sou só diversão Mas aqui dentro tem o coração Se você puder descer Hoje eu não vou entrar É que precisamos conversar Gosto tanto, mas não vou sustentar Mas isso não, tô sobrando nessa relação Eu queria ser mais importante Mas eu sou apenas seu amante Tudo bem que eu aceitei, eu sei Passou da hora de acabar com uma história E é por isso que eu não entrei Quero alguém que me queira também Não nasci pra dividir ninguém Pra você eu sou só diversão Mas aqui dentro tem o coração Quero alguém que me queira também Quero alguém que me queira também Pra você eu não entrei Pra você eu sou só diversão Pra você eu sou só diversão Mas aqui dentro tem o coração Coração